Símbolos Mas dizem-me que tudo é símbolo Hum, tudo é símbolo Símbolos Estou farto de símbolos Símbolos Estou farto de símbolos Mas dizem-me que tudo é símbolo Ah, tudo é símbolo Todos me dizem nada quais símbolos Sonhos Que o sol seja um símbolo Está bem Que a terra seja um símbolo Está bem Que a lua seja um símbolo Está bem Mas quem repara no sol Se não quando a chuva cessa E ele rompe as nuvens e aponta para trás das costas Para o azul do céu Mas quem repara na terra Que é o que pisa Chama a terra aos campos Às árvores, aos montes Por uma diminuição instintiva Porque o mar também é terra Bem, vá que tudo isso seja um símbolo Está bem Está bem Que a terra seja símbolo Está bem Que o sol seja símbolo Está bem Mas que símbolo é Mas que símbolo é não o sol Não a lua Não a terra Mas neste poente Precoce e azulando-se O sol entre farrapos Fimos de nuvens Enquanto a lua é já vista Mística no outro lado E o que fica da luz do dia Doura a cabeça Da costureira Que para vagamente à esquina Onde se demorava outra hora Com o namorado que a deixou Símbolos Estou farto de símbolos Símbolos Não quero símbolos Queria Pobre figura de miséria e desamparo Que o namorado voltasse Para a costureira Para a costureira Para a costureira Para a costureira